Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos vulneráveis e largados. É isso o tema do nosso vídeo de hoje. Se você quiser ficar até o final aí, você vai ver o que eu vou falar aqui sobre esse tema. Estamos largados e estamos cada vez mais vulneráveis. Por que nós estamos largados? Olha aqui essa tela, você já vai saber por que nós estamos largados. Quanto tempo faz que você tenta acessar aí as suas viagens e está desse jeito? Quanto tempo faz? E por que está desse jeito aí? O que está acontecendo, dona Uber? Por que vocês não corrigem isso? Eu imagino que vocês têm os melhores técnicos para resolver isso e por que não resolve? E além de não resolver, por que não nos dá uma informação plausível sobre o que está acontecendo? A quantidade de parceiros que me mandam essa tela é incrível. Questionando, por que não consegue ver ali os seus ganhos, se está correto, se está errado, se está certo. Tudo escondido. Ah, mas a Uber aconteceu isso. Não sei o que aconteceu. Só sei que a gente precisa da resposta. E se essa tela não resolve, coloca uma outra. Coloca um link para que a gente possa acessar através do site. Alguma coisa tem que ser feita. Tenho certeza que a Uber não resolveu até agora, porque não está influenciando para ela. Está influenciando só para nós, motoristas. Então, por isso que está desse jeito aí. Há mais de 15 dias, todo mundo reclamando, questionando. Não consegue saber ali se os ganhos estão certos. Não dá para conferir. O pessoal reclamando aí que não consegue fazer transferência. Na verdade, a transferência você faz pelo valet. Não precisa ser por aí. Mas você não consegue saber se as suas viagens estão tudo corretas ou não. Se você vai questionar alguma viagem. Que precisa ser questionado sempre. Toda vez que você termina a viagem, você tem que questionar, porque quase sempre está errado. E não é só isso aí não, gente. Tem um monte de coisa. O colega me mandou aí. Eu vou colocar aqui para vocês na sequência as corridas que ele fez. Olha aí. Vai vendo aí. Tudo com valor zero. Olha aí. Vocês estão vendo? Estou mudando aí. Tudo com valor zero. O colega foi lá e reclamou. Olha a resposta que a Uber deu para ele. Que ele está fazendo viagem por fora do aplicativo e que ele pode ser banido. Gente, deixar por conta de um algoritmo responder essas questões é demais, dona Uber. É demais. Por favor, gente. Por favor. Olha, e eu fico assim, bem chateado. Eu tenho que vir aqui e falar desse jeito. Sabe por quê? Porque são muitos questionamentos. O pessoal vem e conversa comigo. Ô Samuel, vai lá. Fala. Porque está impossível. Está impossível. E o nosso canal está aberto aqui para essas questões mesmo. Eu não vou ficar falando aqui. Ah, é o dia dos pais. Ganhamos tanto. Porque não sei o que. Não. Dia dos pais, quem ganhou, ganhou. Fica quietinho. Você ganhou, não fica apostando, não. Não fica apostando quanto você ganhou, não. Ninguém quer saber quanto você ganhou. As coisas boas, você não pode ficar divulgando, não, gente. Essas coisas de ganhos. Eu aprendi com meu pai já, ó. Há muitos anos. Quanto você ganha? Ninguém. Não interessa. Porque na hora de pagar a conta, ninguém vem falar. Para que ficar apostando ganhos? Dia dos pais foi bom? Fica quietinho. Fica ali, ó. Guarda para você. Não fica em grupos aí. Eu estou vendo em grupos o pessoal aí. Ah, mas o nosso grupo, ele é otimista. Ele é para cima. Nós temos que postar isso. Gente, ganhou bem. Fica tranquilo. Fica calmo. Fica quieto. Porque é só um dia, gente. Não é todo dia que você consegue um valorzinho razoável. A Uber tem disso. Um dia, uma vez, uma corrida, você consegue um valorzinho razoável. Isso tem. Isso acontece mesmo. Eu tenho que admitir isso. Agora, nós não podemos chegar e ficar cantando para todo mundo, né? Entendeu? Por quê? Porque nós estamos vulneráveis e largados. A Uber largou o motorista. Largou, dona Uber. Você largou nós. Porque 15 dias com esse problema aí, você largou a gente. Se fosse nos seus ganhos, vocês já tinham mexido, dona Uber. O que está acontecendo? Então, explica para nós. Manda aí uma nota de esclarecimento. A mesma coisa, o negócio da taxa aí, né? Que até agora aqui eu não engoli ainda. Até agora eu não engoli. Eu vi só uma print que foi mandada para um colega aí, para um parceiro. que ele postou lá no YouTube e vocês falando que a taxa não exclui. Só isso que eu vi. Por que vocês não se comunicam com a gente? Com a gente que eu falo como motorista. Não é com a gente, youtuber. Como motorista, através do aplicativo. Por que vocês não vão lá? Olha, está uma confusão aí, negócio de taxa. Vou explicar para vocês. Está aqui, ó. É isso aqui. Pronto. Uma nota oficial. Vocês não conseguem falar com nós com nota oficial, dona Uber. O que está acontecendo? Manda uma mensagem para nós. Fica mandando mensagem de outras coisas que não interessa. O que interessa para nós? Taxa de aceitação. Como é que ficou? A gente não sabe. Exatamente. Agora, esse problema. É um problema sério. O motorista quer fazer a viagem, ele quer saber ali o que aconteceu. Por que vocês não vão lá e não resolvem essa questão? Estamos largados. E agora sim, eu vou falar do assunto que eu vim aqui no vídeo para falar. Nós estamos vulneráveis. O que é a vulnerabilidade nossa? É a falta de segurança que a gente passa. Eu vi um monte de reportagem aí que vocês me mandaram. Vocês me mandam a toda hora a reportagem. Através do meu e-mail, Instagram, direct. Um monte de lugar que vocês me mandaram aí. Vários parceiros nossos que sofreram alguma coisa por conta lá do passageiro. Que primeiro, né? Já entra a parte ali dos ganhos, né? Passageiro querendo sacanear o motorista e não pagar viagem. Já começa por aí. Segundo, é os mal intencionados que vão aí e aprontam. Várias cidades aí. O que eu estou me lembrando agora. Teresina. Parece que está feio o negócio lá. Vamos pedir aí para a segurança pública lá de Teresina resolver isso aí. Lá no Piauí. Vamos pedir para o pessoal lá resolver. E depois eu vou falar aí sobre os aplicativos aí, ó. Por que que não corrige também o problema da falha de que todos os passageiros, seja quem for, conseguem entrar no aplicativo e fazer uma corrida? Não tem uma foto do passageiro. Não tem nada. É tudo escancarado. Por que que está desse jeito? Poxa, eu sou obrigado a vir aqui e falar desse jeito. Eu queria falar coisa boa. Eu queria falar coisa para frente. Eu queria falar coisa melhor. Mas só que o que está acontecendo? Tem parceiro nosso aí que está sendo assaltado. Eu não gosto nem de falar isso aqui no YouTube, que daí já me corta tudo. Mas aí tem passageiro aprontando o cara lá com a faquinha, não sei o que. Olha aí, tem um parceiro nosso aí de Joinville, né? Também já não está mais entre nós. Por que? Porque, meu, não dá, gente. Não dá. São muitos casos. São muitos casos. E a nossa vulnerabilidade está grande. Agora você, meu amigo, vamos falar com você que é motorista. O que que você está fazendo para você ter mais segurança? Como é que você trabalha? Ah, não. Eu trabalho com o aplicativo aberto. Eu aceito dinheiro, seja de dia, seja de noite. Então, aí já começa. Por que que você está aceitando dinheiro? Ah, porque a Uber demora a transferir. Ah, porque quando a Uber, ela cobra a taxa dela, tem corrida que eu faço e fica tudo para a Uber. Aí tem que aceitar dinheiro. Aí está vulnerável. Será que não é caso você trabalhar só no cartão? De noite, principalmente. Aí tem uma reportagem que eu vi aí. O colega foi assaltado depois que ele deu o troco para o cara. Quer dizer, à noite. Trabalhando à noite e trocando moedinha. Sabe, gente? Eu sei que é difícil. Eu trabalho, às vezes, aqui à noite. Mas a gente tem que analisar muito bem com o dinheiro. Trabalhando com o dinheiro à noite. Tem que analisar muito bem. Se você não tem aí um bom, assim, uma boa visão de tudo. E que mesmo assim não adianta. Mesmo assim não adianta. É melhor você trabalhar só no cartão. Né? E outras coisas mais. Por exemplo, fala no chat ali, ó. Aceitou uma viagem? Avisa o passageiro. Olha, o carro, ele é todo gravado. Eu tenho câmeras de monitoramento. Avisa o passageiro. Eu tenho vídeos aqui, ó. Eu vou até me deixar aqui no card aqui. Assista esse vídeo aqui, ó. Falando como você deve fazer para mandar uma mensagem pronta para o passageiro. Que o carro é gravado. Tenho certeza que muitos cancelamentos vão acontecer. Muitos, não digo, mas alguns. De alguns mal intencionados. Opa, pera aí. Esse carro é gravado. Vou pular fora. Esse aqui não dá. Você já se livra. Então, nós, motoristas, nós temos que fazer alguma coisa para que a gente se livre também. Né? Para que a gente tenha uma maior segurança. Porque nós estamos vulneráveis e estamos largados. Estamos largados. A Uber fazendo esse tipo de coisa aí, ó. Esquecendo da gente. Esqueceu. Primeiro que ela esqueceu por quê? Porque não reajusta a tarifa. Pronto, esqueceu. Já não dá para falar que não. Esqueceu de nós. Não reajusta a tarifa. Esqueceu. Não existe motorista para ela, né? Que é o principal elo da corrente. Somos nós, motoristas. E ela esqueceu de nós. Não reajustando a tarifa. Segundo, acontece aí esse tal de bug, né? Que eu não acredito que seja bug. Acontece essas coisas no aplicativo. E fica. E fica. Ah! Ah! Está lá, ó. Quinze dias que a gente não consegue acessar o aplicativo. Agora, será que se a Uber estivesse perdendo dinheiro? Estaria quinze dias desse jeito? Essa pergunta que eu faço. Faço, inclusive, para a dona Uber. Por que que não manda uma mensagem em massa para todos os motoristas? Ó, esse problema aconteceu por conta disso. Se você quiser, tem este link. É onde você consegue ver lá pelo site, por exemplo. Se o problema é no aplicativo. É uma ideia. Mas avisa a gente, dona Uber. Pô, vamos... Nós não somos parceiros. Não é assim que a dona Uber fala que nós somos parceiros. Ó, parceiro largado. Né? Então, eu falo para vocês. Ó, nós estamos com um problema de reajuste. E o combustível subindo direto. Nós estamos com um problema com a nossa insegurança. Que já passou da hora do passageiro ser conhecido. Pelas empresas. Tem que ter tudo mesmo. Tudo ali, ó. Endereço completo. Ele tem que tirar uma foto ali da conta de luz dele. Ah, mas ele pode tirar a cópia de uma conta de luz. O certo é que se tiver todos esses filtros. Já aumenta a nossa segurança. Já aumenta. Então, existe meio para melhorar o nosso trabalho. Existem formas de que nós trabalhe mais seguro. Só que precisa querer. Precisa querer. Precisa dar atenção. Né? Se a Uber não quer fazer. Precisa de ter algum órgão que faça ela fazer. E quando eu falo Uber, eu falo todo mundo aqui. Não é só a Uber. Agora, poxa. Pelo amor de Deus, né? Essas coisas acontecendo. A gente tem que vir aqui. Tem que questionar. Tem que reclamar. E eu estou aqui para isso. Muitas cidades estão acontecendo aí. Essas coisas. Com a nossa insegurança. Muitas coisas. Você, meu colega motorista. Você pode fazer. Gravar mesmo. Tem aplicativos aí de gravação. Graça. Não paga nada. É só você botar para gravar. E avisar lá por chat. Viagem para terceiro. Só se for. Já falei para vocês. Só se for ali um parente. Você está vendo que a filha pediu para a mãe. Um exemplo. Que você está vendo ali. É notório que não vai dar problema. Agora, o cara está lá no bar. Pede para outro. E você vai, busca e está tudo certo. Quer dizer, o passageiro que entrou no seu carro. Ele não é conhecido. Conhecido de ninguém. Ninguém sabe quem é esse passageiro. Ou seja, para ele está fácil. Ele aprontar e sair correndo. Agora, um passageiro que é conhecido. Opa. Ele sabe que tem o CPF dele. Ele sabe que tem a foto dele. Ele sabe que tem o endereço dele. Ele sabe que tem tudo. Se eu aprontar no carro do Uber. Amanhã o delegado está na porta de casa. Ele não vai aprontar. Entendeu? Então, gente. Tem muita coisa aí. E o vídeo fica longo aí. Mas vamos nós cuidar da nossa segurança. Porque ninguém está nem aí com nós. Vamos nós cuidar. E vamos questionar. Compartilhe esse vídeo aqui para ser questionado, gente. Através do nosso questionamento é que melhora. Agora, sem gostar de ficar falando. Ai, ganhei tanto. Ai, ontem foi bom. Isso aí eu não vou vir aqui falar para vocês, não. Vocês não vão ter isso aqui no canal, não. Se foi bom, guarda para você. Porque tem que ser muito melhor. Não é que foi bom e está tudo certo. A gente sabe que não está tudo certo. Porque o reajuste não está aí. O reajuste não vem. Você não ouve falar. Entendeu? Nós estamos largados. Você sabe quem é presidente da Uber ou presidente da Uber aqui no Brasil? Você não sabe. Nem isso parece que tem. O que está acontecendo com a dona Uber? Estamos todo mundo largado. Quando você não tem reajuste, você está largado. Quando acontece essas coisas, esses bugs no aplicativo e não corrige, nós estamos largados. E a nossa insegurança, esse é o nosso vídeo de hoje. A nossa insegurança, a nossa vulnerabilidade. E eu estou aqui para falar, para questionar mesmo. Tá bom? Amanhã a gente continua. Não acabou não. Tem muito mais coisa para me falar aqui. Eu quero aqui mandar um abraço para todos vocês que estão se comunicando comigo, me contando as coisas, estão me mandando informações. E eu também quero aqui pedir que a gente faça as nossas orações para o nosso amigo Teles, né? De Joinville, que infelizmente não está mais entre nós. Ele foi vítima aí. Terrível, gente. Terrível. E o pessoal, eu sei que ele está bem assessorado lá. O pessoal lá tem até um grupo especial lá. Então, parabéns, pessoal que está envolvido ali com a família dele, cuidando da família. Mas, gente, vamos nos preocupar com nós, porque ninguém está aí com nós, não. Um abraço para todos vocês. Vamos orar por essa família e por todos os nossos parceiros que já não estão entre nós mais. Não pode ouvir da gente aqui. Você, meu amigo, se cuida. Se cuida, gente. Eu sei que a rotina faz com que... Ah, não. Vou lá. Cuidado. Cuidado. Tá bom? Um abraço. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.